Olá pessoas afins tudo bem com vocês hoje eu tô trazendo aqui para vocês um vídeo com algumas dicas principalmente para baixistas mas que você também vai poder usar em outros instrumentos e eu vou jogar elas para vocês aqui já sem mimimi sem reviravolta sem plot twist e vamos embora vamos direto para a primeira Ah eu preciso mesmo aprender um instrumento sem ter um objetivo é a mesma coisa que você tentar ir no banco no centro da cidade só que você não sabe nada de nada você sabe que a panificadora é ali mas você não tem noção nenhuma nenhuma do resto da cidade entendeu você buscar essa identidade no seu instrumento é muito importante então pessoa bípede de córtex frontal e polegar opositor tente buscar tente olhar para frente e ver um ponto onde você quer chegar e quando você chegar nesse ponto você vai se sentir incrível cara porque pô eu consegui fazer o o tepping do maluco lá cara pô consegui fazer o sweep lado do outro outro maluco eu não sou bom eu consegui tocar slap consegui tocar aquela música do Victor Uten que é super difícil e complicada e é cheio do molejo cara você se sente incrível porque você conseguiu chegar naquele lugar que você tanto almejava estar no mesmo nível ou muito parecido ou muito próximo de um músico que você admira muito então você ter essa meta e se almejo por conseguir fazer tal tarefa que seja difícil que seja complicada é sensacional você ter esse sentimento dentro de você essa parte de teoria musical muita gente discorda muita gente concorda muita gente só se foca nisso muita gente ignora a existência disso teoria musical é uma ferramenta que você pode usar para você deixar tudo melhor cara se você tem essa ferramenta tão maravilhosa por que que você não utiliza ela de um modo que vai te ajudar a você aprender o instrumento colocar a sua identidade dentro de uma música é aprender qualquer coisa mais rápido você ouvir o cara tocar e daí tipo pô cara você não tem nenhuma tab mas sei lá se escutou uma música no youtube e você vai nos comentários e sei lá alguém falou que o tom em ré maior a partir disso você já pode imaginar tá em ré maior então é uma parada que eu queria falar para todo mundo é que o baixo que eu toco ele tá em ele tá afinado em ré e às vezes isso me confunde a cabeça e eu fico por isso que eu toquei agora foi escala maior de dó porque o baixo tá afinado em ré é isso aí bora lá de novo é maior ok daí o cara tá tocando umas paradas muito malucas lá e você tipo putz cara mas que que eu faço aqui teoria musical cara teoria musical tá pra ajudar velho não tá pra complicar a vida de ninguém bro ela não vai matar a sua essência a sua velocidade musical essa coisa selvagem esse seu filho cara não vai matar para só para que você só tá passando vergonha ou às vezes você quer fazer um solo cara e você não sabe por onde começar cara junta feeling com teoria musical pó tudo explode na sua cabeça cara depois de certo tempo que eu aprendi a tocar baixo meus amigos todos começaram a formar uma banda eles já tocavam há mais tempo do que eu para mim foi uma coisa muito importante definiu um pouco do meu estilo eu consegui evoluir bastante segurar tempo de música aprender que a música não depende só do guitarrista ou depende só do baterista ou só de mim ou do vocalista também é tudo um conjunto e você aprender que tudo funciona como engrenagens e quando elas se encaixam tudo funciona é uma coisa muito importante para o músico meu café tá esfriando aqui vai uma coisa mais direcionada para baixista começando a aprender aquele processo pô já aprendi a fazer alguma coisa ou outra só que eu acho que eu não tô indo para lugar algum e tem tétrages são incríveis cara tônica terça quinta sétima e fecha na tônica de novo ou oitava o que você quiser e tem tanto lugar que dá para você encaixar isso às vezes é só um uma passagem eu estou aqui tocando no sol eu preciso passar para o dó mas é um momento assim que a música está pedindo uma virada um pouco mais energética ou você quer dar aquele empurrãozinho assim só para aquelas estrelinhas assim às vezes a música pede essa essa calma uma nota só soando mas tem aquelas algumas partezinhas que você precisa colocar um pouco mais de energia na música e aí e aí e aí e aí e aí e só fez uma passagem zinha às vezes é só uma finalização que você precisa dar na música e você tá lá no dó maior e você tem que analisar no sol maior o que que dá para a gente fazer com tétrages e aí e aí e aí e aí e aí então usem tétrages não tem não tenha medo de usar elas apenas saibam training para saber aonde você pode usar elas em sol maior a gente vai ter a primeira nota o primeiro grau da escala sol então a tônica né que vai ser onde a gente vai começar tônica sol a gente vai subir para terça que vai ser se a gente vai subir para a quinta que vai ser ré daí a gente sobe para a sétima maior que vai ser sol bemol e a gente sobe para a oitava ou primeiro grau novamente você que decide que vai ser sol então aonde você tiver um acorde maior você vai ter uma tétra de maior aonde você tiver um acorde menor você vai ter uma tétra de menor então aqui no sol a gente tem maior em mi a gente vai ter uma tétra de menor e tem algumas diferenças ali que a gente vai ter uma tétra de maior só que a gente vai ter uma sétima menor que vai ser o exemplo do ré tônica terça maior quinta sétima menor e oitava a gente também tem a tétra de diminuta no caso aqui vai ser o sol bemol que a gente vai ter terça menor a gente vai ter a quinta diminuta a gente vai ter a sétima menor e a oitava e o que fica bem legal você tentar adicionar na tétra de é a nona tônica que é a primeira terça a quinta a sétima maior e oitava e se a gente for mais um grau pra frente a gente vai ter a nona que a gente dá uma corzinha a mais começa desde o lado mi você que decide o café tá frio e eu tô triste não tem cara se você não pratica você perde mesmo que você saiba já fazem setenta e cinco anos que eu tô com eu não esqueci nada é mas se você não praticar você vai perder prática leva perfeição se você não praticar você vai perder mais Você não pratica, você perde. Enquanto eu tava escrevendo esse vídeo, eu tava pensando, pô, vou fazer apenas 5, né? Pô, todo mundo faz 5 e tal. Mas, pega mais essa aqui. Escala pentatônica foi onde muita gente começou, porque é uma escala fácil de decorar. E parece que ela soa muito bem com qualquer coisa. Cara, música é em mi menor. Taca pentatônica. Cara, pentatônica salva vidas, cara. É uma coisa muito útil, cara. Se você usar ela pra sempre, ela vai ficar meio chata, meio estranha, assim. Parece que você só usa aquilo. Mas, muito bem usada, muito bem administrada, você consegue... Você consegue ter um rendimento muito bom. Mas, a pentatônica também pode ser uma armadilha. Porque, às vezes, você fica preso em leaks e você não consegue se livrar deles. Então, é isso aí, gente. É basicamente isso que eu queria falar pra vocês. Façam o que quiser com essas dicas. São coisas que eu queria que tivessem me falado quando eu tava aprendendo a tocar baixo. Minha gente, se inscrevam. Eu não sei... Eu nunca sei onde aqui é o lugar. É aqui embaixo. Se inscreva aqui embaixo e dá like aqui embaixo também e comenta, cara. Se eu falei alguma asneira, é legal a interação, né? É isso aí, gente. Belezinha. É, 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 é. É, é, é... É, é, é... É, é... Tchau.